Fala galera, muito bom dia! Que bom encontrar com vocês aqui no nosso canal e hoje nós vamos fazer a nossa primeira live daqui do canal e nós escolhemos o campus do PC pra começar essa nossa live, até porque tá iniciando o ano e a gente sabe que tem muitos alunos aí que vão vir pra cá pra Universidade Federal do Ceará e a gente vai explicar um pouquinho pra vocês como é que é aqui, mostrar alguns centros, como é que funciona, onde é a entrada, então a gente vai começar essa live aqui, espero que vocês gostem, aproveite, não deixe de colocar aqui embaixo da onde é que você tá falando, bote aqui sua cidade, eu sou daqui de Fortaleza mesmo, ou eu sou do Maranhão, bote aqui qual é a cidade ou qual é o estado que você é, vai colocando aqui embaixo e nós vamos fazer, iniciando agora essa live aqui, a gente não vai conseguir tá respondendo, mas coloque, não deixe qualquer dúvida, deixe aqui as suas mensagens, vão colocando aqui embaixo nos comentários, porque assim que a gente parar, a gente vai responder pra vocês, pode ter certeza que nós vamos ter o maior prazer de responder. Então a gente vai aqui começar essa live daqui direto do campus do PC na Universidade Federal do Ceará. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, primeiro a gente tá na entrada principal da universidade, aqui a universidade, ela fica situada no campus, o campus da universidade, ela fica situada no bairro do PC, e aqui nós estamos numa avenida bem movimentada, que é uma das principais avenidas aqui da cidade de Fortaleza, que é a avenida Humberto Montes. Então a entrada principal do campus fica na Humberto Montes, então você tá olhando aqui o campus, logo na entrada, a gente já tem do lado aqui esquerdo, né, de quem entra, tem a Seara da Ciência, que a Seara da Ciência é como se fosse um museu, né amor? É um museu daqui da universidade, e que tem várias coisas legais, recebe muito público mesmo, várias escolas, vários estudantes daqui do município, e de fora também do município, eles vêm fazer umas visitas, que existem experimentos, existem toda a história, tem uma parte quanto à história da ciência, né, existem alguns fósseis, tem até um dinossauro ali em cima, que mostra, então tem um osso de baleia, então tem várias coisas bem legais aí, que depois a gente pode até fazer um vídeo específico da Seara da Ciência e trazer pra vocês. Então vamos dar essa volta, vai ser uma volta um pouquinho longa, mas vai ser bem legal pra você, principalmente pra você que tá vindo pra cá, pro campus, que vai estudar aqui e quer entender um pouquinho, não é da cidade, mas fez aí o Enem, e vai passar, se Deus quiser, aí já tá de parabéns pra vocês que passaram e escolheram a universidade, então vamos lá! Acho que é bom falar também, quem chega de ônibus, né, chega por aqui, ó, quem vem de ônibus, a principal parada de ônibus é essa, e tem também outra parada lá da Avenida Misterral, né, que a gente vai mostrar. É, a universidade aqui, ela tem quatro acessos, né, você consegue ter quatro acessos aqui no campus, esse que é o principal aqui, que é da Humberto Montes, que eu tô mostrando pra vocês, que várias linhas de ônibus passam aqui, né, tem uma parada logo aqui na frente, e tem outras paradas mais pra ali, então esse é o acesso, assim, de carro e de passagem, de carro e de pedestre, né, é por aqui, aí tem mais outras três entradas, uma que fica na Padre Guerra, que é essa rua que você tá vendo bem aqui, ó, essa rua aqui lá no final, mas pra lá tem outra entrada, lá é mais entrada de veículo, certo? Mas dá pra entrar pedestre, mas o ideal é que seja mais veículos. Tem uma entrada na Misterral, que é outra avenida que tem lá atrás, por trás desses prédios aqui existe a Misterral, que é a porta de entrada daqui da cidade de Fortaleza, pra quem vem do norte, né, quem tá vindo do norte, chega por aqui, chega pela Misterral, e também tem uma outra entrada de pedestre e de veículos, que fica lá no fundo do campus, que é na Avenida Pernambuco, então tem esses quatro acessos. Vamos lá, né, vamos entrar aqui, e nós vamos entrar pelo acesso principal da universidade, que é o daqui da Humberto Montes, é a entrada, a fachada aqui do campus, do campus do PCI. E assim, e a Universidade Federal do Ceará, ela possui oito campus, né, e aqui em Fortaleza tem três, tem três, tem o campus do PCI, que é esse campus aqui que nós estamos visitando hoje, fazendo essa live daqui direto pra vocês, tem o campus do Porangabuçu, que é mais voltado pra área de saúde, né, são todos os cursos de saúde daqui da universidade, e tem o campus do Benfica, também, que é o terceiro campus aqui da cidade, e que concentra a maioria dos campos dos cursos de CH. Aqui logo na frente também, além das paradas de ônibus, né, aqui é o ponto de parada dos ônibus que fazem interno, né, então existe um percurso, existe um ônibus que faz a rota interna aqui dentro do PCI também, e que é aqui que os alunos ficam. Hoje, nós estamos aqui, é um sábado, né, então por isso que você está vendo o campus assim, não está vendo muita movimentação, além de ser um sábado, a gente está nas férias daqui, né, nas férias do Universitárias. Então por isso que a gente está vendo o campus bem vazio mesmo, mas isso aqui no dia normal é cheio de alunos, é transitando carro, ônibus, de um lado pro outro, é bem movimentado, bem animado mesmo. Aqui na frente você vai ver também que nós temos uma estação de bicicleta, né, inclusive está bastante utilizada, apesar de não estar tendo aula, mas muitas pessoas pegam aqui, vão dar uma volta e se utilizam aí dessa bicicleta. É do programa da Prefeitura de Fortaleza, que é o Bicicletar. Então tem aqui também que você pode estar se locomovendo, ok? E pronto, então esse é o campus do PCI, né, como eu estava falando para vocês, e aqui dentro do campus do PCI concentram-se vários cursos, né, cursos da área tecnológica, cursos da área da agrária, curso de ciências, né, então toda essa parte, ela se concentra aqui toda dentro do campus do PCI. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Tudo bom? Tudo bom! Aí aqui é a porta de entrada, né, do campus, então tem a segurança aqui. galera da empresa, né, então tem uma empresa patrimonial, né, de segurança patrimonial, que é contratada pela universidade e que faz toda a parte de segurança aqui interna, né. Então o acesso ali é controlado nos dias de sábado, né, no dia de sábado o acesso é mais restrito, né, e também a gente está, como eu falei para vocês, a gente está nas férias, né, então até se você for dar uma visitada aqui no campus, seja fora do calendário normal, acadêmico, é bom sempre você dar uma consultada nos horários de funcionamento, né, das aberturas. Mas normalmente durante o período de aula, que é o que vocês vão estar aqui, o campus abre 6 horas da manhã e funciona até 10 horas da noite, né. Então, agora aos sábados, mesmo em período de aula, ele, o acesso é até, você consegue entrar, né, no campus normal até meio dia. Depois de meio dia, só mesmo com autorização, né. Você precisa ter uma autorização prévia para entrar aqui no campus. É isso aí, baby. Essa entrada é muito bonita, eu acho, assim, muito linda. Sim. É tipo essa floresta aqui, aqui na frente, muito bonita. Eu particularmente amo vir caminhar aqui. É. É muito bom, né, porque é bem, é bem, é bem seguro você vir aqui no campus. E a gente tá, nós vamos fazer todo esse percurso, essa live aqui a pé, né, que é para mostrar para vocês que apesar de ter o transporte interno aqui, né, ter um micro-ônibus, tem um ônibus interno da universidade que faz a rota aqui, né, só para vocês aí entenderem um pouquinho também. Existe o intracampus e o intercamp, né, que faz a movimentação dos alunos. Um só dentro aqui do campus, do PCI, né, que faz essa movimentação dos alunos. E também tem um outro que faz a comunicação entre os camp, né, como eu falei para vocês que são três aqui em Fortaleza, que é PCI, Porangambuçu e Benfica, existe um ônibus que faz a rota desses aí. Ok? Acho que vem aqui a primeira entrada, né, que tem a Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Fica nesse caminho aqui. E aí, caminhando mais um pouco, a gente vai passar pelo açude, né, açude Santo Anastácio, que é a Lagoa do PCI, né, conhecida como a Lagoa do PCI popularmente. Aqui também tem uma plantação de cajueiros, cajueiros, mangueiras. Tem um espaço aqui de convivência, umas mesinhas ali embaixo. Sim. Bem interessante. Isso. Só completando, né, do nosso lado direito aqui, vocês vão encontrar a Proreitoria de Graduação, né, que vocês vão estar bastante aí... Desculpa, de graduação não. É a Proreitoria de Pós-Graduação, que fica desse lado. Você vai encontrar também a direção do Centro de Ciências Agrárias, fica pra cá, a diretoria do centro. Vai ter a Superintendência de Infraestrutura, que cuida toda parte de tudo que é infraestrutura da universidade, né. Tem as plaquinhas, né. É, pronto. Logo na entrada tem uma plaquinha, o que você vai encontrar pra ali, se você puder mostrar ali. Estou mostrando. Então, a Diretoria do Centro de Ciências Agrárias, as Proreitoria de Pécis e Pós-Graduação, e a Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental. E tem o Almoxarifado também. O Almoxarifado fica pra cá. Olha aí, bem legal. Tem umas plaquinhas aqui, com QR Code, que você pode ver algumas novidades. Então, ele fala um pouquinho do que das plantas, das coisas que estão por aqui, tudo. Esse barulho, né, dos periquitos da Caatinga. Opa, cadê? Desculpa. Ah, sim, é verdade. Tá nisso, Elisa. Tá bom, Elisa. Tá cheio ali. Tá cheio ali na árvore. Bom dia, tudo bom? Tá bom. Só pra saber se tá tudo bem, se tá tudo ok, dando um bom dia. É que eles vão sinalizando, né? Centro de Tecnologia, Centro de Ciências, Centro de Ciências Agrárias. É, a gente vai seguir lá pra frente. Então, tem esses centros aqui. Aí pra cá, Almoxarifado Central, Prefeitura do Campos do Pici, e o Departamento de Atividades Auxiliares. Todos se encontram pra cá, pra esse lado. O campus do Pici, ele tem 212 hectares, né? Então, é uma área muito grande, muito grande mesmo. A parte edificada aqui, de construções, ele possui mais ou menos 216 mil metros quadrados construídos. Apesar de ser muito, né? Assim, essa área ser muito, mas pela área de ocupação territorial do campus, que é de 212 hectares, é pouco, vamos dizer assim, são poucas construções, porque existe uma área muito grande de preservação, existe uma área verde muito grande aqui no campus, que a gente vai verificar. para mostrar outra entrada. Qual? Ah, foi. Ah, é aqui nessa rua. Vamos voltar aqui um pouquinho para mostrar, né? Sim. Para quem vem da Mr. Hall. Sim, sim, foi igual como nós falamos lá no início, né? Existem 4 entradas aqui, a da Humberto Montes, que é aquela principal que nós mostramos, que é de veículo e de pedestre. E aqui nessa rua direta, não sei se dá para ver lá, acho que dá para ver os prédiozinhos. Vou dar um zoom aqui. Pronto, lá ali naqueles prédiozinhos tem um outro portão com acesso para Mr. Hall, que eu falei para vocês que é a avenida principal que chega aqui na cidade, né? Quem chega na cidade pelo norte, mas só que lá é só de pedestre, então só os ônibus param ali e as pessoas descem, tá bom? E ali a outra, né? Isso, e dali, vamos mais para frente para mostrar a avenida. E tem a avenida aqui, dessa daqui, que é de veículos, como eu falei para vocês, é da Padre Guerra. Dá para entrar andando também, mas como não tem calçada, é um pouco arriscado você vir andando, é mais utilizada por veículos mesmo, né? Mas também pode, você pode entrar de bicicleta, a ciclofaixa, inclusive, a ciclofaixa da cidade de Fortaleza, ela passa aqui na frente do campus e uma das entradas, uma rota, né? Que tem por aqui, que até a gente chama de rota ciclável, que é uma que... é rota acadêmica, né? Ciclável, que é que une os três campings aqui de Fortaleza, Benfica, Porangabuçu e Pici, pelo Mar Ciclovia. Então chega até aqui na entrada, é bem legal. E aqui é o famoso... Açú de Santo Anastácio, como é que é popularmente chamado? Lagoa do Pici, né? É, a Lagoa do Pici. É linda, né? A Lagoa. É uma... Quer que eu segure? Por quê? Não, tá bom, tá tranquilo aqui. Ah, né? Eu acho lindo. Acho uma das... das cenas aqui dentro do Pici, é a mais bonita. Verdade. E... Que é o ponto de referência, né? Passando a Lagoa, tem a rotatória. Então, quem vai estudar aqui, vai passar muito aqui nesse caminho, né? Fazer muito esse caminho aqui que a gente tá fazendo. Isso. Seja de ônibus ou... A pé, né? Isso. Ali do outro lado, é, também... Acho que dá pra ver, não sei. Não, não dá. O condomínio do empreendedorismo. É, tem uns... Lá pela entrada da Padre Guerra, existe um prédio lá, que é o condomínio do empreendedorismo. Que é... Que toca mais a parte de spin-offs, de startups, né? Daqui da... Da universidade. Então, é bem legal. É um prédio tecnológico, né? Então, como se fosse uma incubadora, também, de empresas, né? Startups. Então, é bem legal mesmo lá. Mas fica lá pro outro lado. Fica por trás daquelas árvores ali, não dá. Aqui é a parte da... Está a estação de aquicultura, né? Então, tem uns tanques de peixe. Pra quem é da agrária, né? Fica... Isso aqui é responsável... A responsabilidade é o Departamento de Engenharia de Pesca, daqui da... Da universidade. Gostoso, a voz. É. Muito bom. Muito bom pra caminhar, né? Isso que a gente tá fazendo. A gente aproveitou, porque vinha fazer essa caminhada aqui, dentro do campus e... Vamos fazer nossa live aí pra vocês, pra quem vem estudar, pra cá, conhecer um pouquinho mais do campus e pra você que também, que não vem estudar, mas quer se interessar, quer vir fazer uma... Essa caminhada aqui dentro, que é bem interessante. É bem legal. É um ambiente muito bom. Olha o calango aí. Olha o calango aí. Onde é o calango? Onde é o calango? Quem não mora... Quem não é cearense, eu não sei se... É calango o nome mesmo? É, eu não sei. Eu só conheço por... Opa, bom dia! Tudo bom? Eu não sei se... Eu só conheço por calango. É calango em todo o Brasil, mas... É... Aqui tem esses... Opa! E a gente mostrou, né, tanto a lagoa, como essa mata todinha, é uma área, a área da matinha aqui, que é uma área de interesse ecológico, que tem da... Que é de preservação. Então, que ela é bem importante também. É um espaço bem importante na cidade, né? A área da matinha, ela preserva-se uma fauna e flora bem diversificada e bem característica daqui do Nordeste. Então, ela é bem legal. Existem uns programas, uns projetos aí. A Prefeitura de Gestão Ambiental daqui da Universidade, ela promove essa... Junto com a Prefeitura, né, e outros pesquisadores da Universidade. Pronto! Aqui é a rotatória principal, né, do campus do PCI, que você entra. É a primeira rotatória que você vai encontrar. Né, que é a rotatória aqui que divide praticamente o campus, onde dá acesso a tudo. Né, então você pode ir pra lá, pro centro de tecnologia, o centro de ciências, a parte do UFC virtual, o ICA, né, que é o Instituto de Cultura e Arte, o IEFS, né, que é o Instituto de Educação Física também, né, Superior de Educação Física, fica todo pra lá, pra aquele lado. E pra cá, nós temos toda a parte da Agrárias. Porque quando você entra no campus, o lado direito todinho, ele pertence ao centro de ciências agrárias. e ele pega um pouquinho ainda mais pra cá. Aí você vai encontrar aqui, fica bem distante pra lá, a gente não vai, né, nós vamos percorrer a avenida principal, mas tem o Departamento de Engenharia de Pesca, Departamento de Economia Agrícola, o Departamento de Isotecnia, fica todo pra lá. A estação, a estação meteorológica também, ela fica pra cá, pra dentro, né. E se eles quiserem, a gente pode dar uma voltinha depois aí dentro? Pode. É, se você, quem tiver na live aí, a gente pode dar uma volta depois, ou se você colocar aqui embaixo, coloque aqui, que a gente vai apresentar pra vocês. Se não der hoje aqui nessa live, mas não deixa de deixar seu comentário aqui, e pedir qual é a informação do Departamento, que a gente volta aqui depois, e faz até um vídeo específico pra vocês. Tem o orto, né, tem o orto daqui, de plantas, né, plantas medicinais, orçamentais. Vem dentro do público externo, várias mudinhas, eu até já comprei algumas, bem interessante. Aí aqui já tem outras informações, então, Departamento de Engenharia Agrícola, Departamento de Ficotecnia, Departamento de Ciências do Solo, e tem outra entrada. Outro bloco. Aí é pra vocês que são estudantes, a gente vai mostrar pra vocês, que aqui dentro dos centros, né, tem o Centro de Agrárias, o Centro de Tecnologia, o Centro de Ciências, tem o Instituto de Cultura e Arte, tem o UFC Virtual, e tem o de Educação Física também. Além de todos, a parte administrativa, né, fora os acadêmicos, tem muita parte administrativa. Mas o que eu queria dizer pra vocês, é pra vocês diferenciarem, por exemplo, o Centro de Ciências Agrárias, são todos os blocos que começam com o número 8, então é 800, né, então começa do 800. E essa rua, né, é bom falar pra onde a gente tá indo, o sentido aqui da biblioteca, da biblioteca, eu conheço como biblioteca central aqui, do campus do UFC, né? Mas é, é biblioteca central. E aí a gente vai pegar essa rua aqui, né, que é, eu acho que é a terceira saída aqui na rotatória, na primeira rotatória, e vamos caminhar aqui um pouquinho, mostrar pra vocês, passar em frente do Centro de Tecnologia. Aqui a gente ainda tá no Centro de Ciências Agrárias, né, então esses blocos aqui são 100 e ciências agrárias, que a numeração 800, né, começa com 8, 801, 802, 840, 150, e aí por diante, então existe vários, essa é a numeração. Não esquece de dizer aí embaixo de onde você tá falando, se você vai ser estudante, ou já é estudante, coloque qual é o curso que você faz aqui, da universidade. Ó, os cachorros aí, ó, só dormindo. Onde é o Departamento de Engenharia Agrícola? Agrícola, é. E aqui tem os moradores, né? Vixe, quase que ele ataca a mãe aí, ó. É, bom ter cuidado aí com os cachorros, né? Mas eles são tranquilos, né? A gente passa a perder. Ali, ó, tá vendo a placa 800? Então todos os blocos de 800, né, com a numeração 800, são blocos do Centro de Ciências Agrárias. Aqui do lado esquerdo, né, dessa avenida principal, é a Biblioteca Universitária, né, que é a Biblioteca Central. Esse prédio, ali do lado também, ó, faz parte esse anexo aqui, porque esse prédio é grande. Além da Biblioteca Central, ele também comporta no térreo, né, na parte lá embaixo, ali, ó, descendo aquela rampa. A gente até na volta pode passar ali, né? É, na volta a gente dá uma passadinha. Pronto. No térreo desse bloco aqui, desse prédio, funciona a pró-reitoria de graduação, né, lá na entrada a gente passou pela pós-graduação, né, do lado direito, ali perto da direção do Centro de Ciências Agrárias. Mas aqui é a de graduação. Fica no térreo, e aí depois eu tenho os... toda a parte de biblioteca. São três? É, tem um Banco do Brasil lá embaixo. E do lado, do lado ali, era a antiga CCV, que era toda responsável por concursos e vestibulares aqui da UFC, mas agora não é mais CCV. Agora tem... é outro nome, outra coordenação. Bloco 807. A Matinha, ó, né, como eu mostrei, a gente mostrou pra vocês lá da avenida, ali do Açude, né, que dava pra ver a Matinha, que é uma área e aqui termina o... O centro, né? Termina o Centro de Agrárias, né? Aqui, ó. Termina o Centro de Agrárias. Bem aqui, né? É, termina o Centro de Agrárias e começa o Centro de Tecnologia, né, que é o CT. Lá era o CCA, Centro de Ciências Agrárias, e essa rua aqui divide e começa o Centro de Tecnologia, que é outro centro bastante grande aqui, que abriga mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, todas as engenharias, né, metalúrgica, todas as engenharias que você imaginar aí tem aqui. Então aí começa. Aí já muda a numeração, né? Os blocos das engenharias, né? Engenharia não, do Centro de Tecnologia, né? Os blocos do CT, a numeração deles começa com 7. 701, 702, 703, e aí vai embora. 720, 730, ele é na casa dos 700, né? É, eles estão todos livres aí. Existe um programa, né, aqui dentro da universidade, que é conduzida por alguns voluntários de proteção aos animais, né? Então eles fazem todo um trabalho de castração e de controle, né? Desses abandonos dos animais aqui. Aqui é a direção do Centro de Tecnologia, né? Esse prédio é onde fica o diretor do CT. Lá no início a gente não passou. E aqui é a segunda rotatória. É a segunda rotatória do campus do PC, né? Também, esse aqui é bem conhecido também. Que aqui divide, vai pro... De um lado vai ser o Centro de Ciências, do lado, Centro de Tecnologia, e pra lá fica o Restaurante Universitário e o Instituto de Cultura e Arte, que é o ICA. Mas a gente vai passar por lá. A gente vai dar uma volta, né? Né, amor? A gente vai passar por lá, né? Vamos pegar aqui a primeira rua da rotatória. E aqui os cachorrinhos fofinhos. Pra ver se eles não vão atacar a gente, né? Dá um oi aí pra galera que tá... Pegaram um calango, isso sim. Pegaram um calango. Tem outra placa ali, ó, mostrando. Centro de Ciências, Centro de Tecnologia e a STI, né? Que antes era a Secretaria de Tecnologia da Informação, mas agora é a Superintendência de Tecnologia da Informação, né? Aqui é o... A direção do... Do Centro de Tecnologia. CT, né? Fica o diretor aqui, que controla todos os departamentos. Existe o diretor, existe os chefes, os coordenadores, o chefe de departamento, os professores. Então, aqui é a central deles. E nessa outra avenida aqui, né? Que a gente saiu da segunda rotatória do campus do PCI, pegando a direita, porque aqui tem um sentido único, certo? Pra você que vai vir de carro, é... Máximo, ó, 40 quilômetros. É, porque hoje tá tranquilo, né? Como eu falei pra vocês, é sábado. E a gente já tá num horário, além das férias, um horário que não tem mesmo atividade hoje. A gente pegou autorização pra entrar aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Se vocês estiverem gostando, né? Se vocês estiverem gostando da nossa... Fala com a gente aí. Deixa aí nos comentários aí, que a gente vai fazendo outras. É. Sim, aí essa avenida aqui, que é a principal, ela divide também em dois centros, né? Do lado direito, eu tenho o meu centro de tecnologia. São todos os blocos das engenharias com... Que tem ao início 7, né? Por exemplo, aquele dia 703. E aqui... E do lado esquerdo, é o centro de ciências, né? Nós vamos começar lá. Mas esse prédio aqui, em específico, é o da STI, né? Que é a superintendência de tecnologia da informação. Que ainda tá aqui antigo, essa placa. Aqui é uma cantina, né? É. Cantina do STI. Ali é a casa de plástico, ó. É bem famosa também, né? Aqui dentro da... Essas duas aqui, ó. Essas duas casas são casas de plástico. Elas são famosas aqui... Aqui dentro da... Do campus. Tá ali, ó. Ali é o STI, ó. Aqui é o prédio do STI, que é a superintendência de tecnologia da informação. Ela é responsável por todo o processamento de dados da instituição, né? Tudo. Tudo. Tem a sala-cofre aqui também, que armazena todos os dados, né? Da universidade geral. Tudo. Tudo mesmo. Então, é um setor neural aqui da universidade. A superintendência de tecnologia da informação, que é aqui, e a superintendência de infraestrutura e gestão ambiental do campus são... São vinculadas à reitoria e são setores, assim, realmente primordiais para o funcionamento da instituição, né? Que eles tomam conta de todo o operacional, de tudo que você imaginar aqui da universidade. Aqui é a famosa Casa da Índia. Também é bem conhecido aqui pelos alunos. Aqueles blocos ali são do centro de ciências, certo? Nesse outro lado aqui são... É o centro de ciências. Quais são os cursos? Tem biologia, tem química, tem física, tudo da... Exato. Matemática, geografia, todos ficam aqui desse lado. Tem um banco aqui do outro lado? Tem. Ali, ó. Banco Santander. É, tem duas... Dentro do campus tem duas agências, né? Tem o Banco Santander e tem o Banco do Brasil. Antes tinha uma agência da Caixa Econômica aqui, mas ela se mudou, mas ela fica aqui próximo também. Num centro comercial que fica ao lado do campus do PCI, tem uma agência da Caixa Econômica. E existe uma previsão também. Aqui tem o... O que é isso aí atrás? Aqui é o horto. É o horto de plantas medicinais da universidade. Então aqui, ele tem um trabalho muito, muito, muito bonito assim, de pesquisa de plantas medicinais. Isso aqui pertence ao departamento de farmácia, eu acho. Apesar de... Da farmácia não ser aqui, né? Todos os cursos de saúde, eles são de lá... São lá no campus do Porangabuçu, mas isso aqui é um braço deles que é a parte de... Do horto de plantas medicinais. Então existem grandes pesquisas, vários patentes saindo daqui, vários remédios, né? Vários produtos medicinais. Eles nasceram, vieram ao mundo a partir de projetos de pesquisas que foram desenvolvidos aqui dentro do horto medicinal. É bem importante mesmo. Existe um acervo bem legal, antigo aqui. Depois vocês estiverem aqui, vocês podem vir visitar também aqui o horto, né? Aí é o centro de tecnologia, são o prédio do DETI. O DETI é teleinformática, né? E tem ali pra trás tem o bloco da engenharia civil, do DECC, Departamento de Engenharia Civil, de Construção e Engenharia Civil. Todos esses aqui são blocos desse lado do centro de tecnologia. Aqui é outra, não é rotatória, né? Mas é uma divisão aqui, triângulozinho. Desse lado aqui centro de tecnologia e desse outro lado aqui centro de ciências, né? O horto está dentro do centro de ciências. muito legal. Muito legal, viu? Sim. Aí aqui... vamos chegar no primeiro R.U., né? É. Não, no R.U. Novo. É. Não, o primeiro R.U. daqui da live, mas ele é o segundo R.U. que foi construído, né? Sim. ele é o restaurante universitário 2. Ele atende mais essa área aqui, mas tem o grandão que é o R.U. principal, que fica lá, lá do outro lado, né? que parece que ele atende cerca de duas mil, mais de duas mil refeições por dia, sabe? É. Bastante mesmo. E são os blocos... É gostoso, viu? Quem vem estudar aqui no... na UFC, dia de quarta, tem uma feijoada do R.U., que é conhecida. Olha o cachorrinho aqui. Fala. Querem participar da live. Participar da live, é. Dia de quarta-feira tem uma feijoada nesse R.U., que é uma delícia. Feijoada... Feijoada vegetariana. Vegetariana, é. Quer que eu segura um pouquinho? Então, aqui é o R.U., né? Mostrar pra vocês aqui. Então, aqui é o R.U. É o R.U. 2, né? É um R.U. menor que tem aqui. Do outro lado... O centro de ciências, né? São vários blocos. O centro de ciências, acho... É um dos maiores que tem aqui na... Na universidade. Ele ocupa a maior parte desses 216 mil metros quadrados. E pra cá, ali pra trás... Ali pra trás... Não dá pra ver... Mas tem o bloco do UFC virtual, certo? É o departamento de mídias digitais e tal. Aqui, ó. Tem uma plaquinha ali. O UFC virtual... Então, ele fica bem pra lá. É um prédio... Não dá pra ver. Mas ele fica aqui por trás, assim. De mídias digitais. Daqui da universidade. E aqui, o centro de ciências, né? Centro de ciências, assim como nos outros centros, tem várias cantinas, né? Pra você que... Que vem passar o dia todo aqui. E lá... Ah, tem lanche. Além das... Cadê? Ele tá acompanhando a gente aqui. Ele gostou de ti, viu? A guarda tá chamando ele ali, mas ele não... Ele não quer voltar. Ele tá vindo acompanhando. Ele tá participando da live. Então, a gente... Nós estamos dando a volta já no campus. Nós já estamos voltando, né? Mas só que aqui não é o final. O campus, ele ainda é bastante extenso. Eu vou mostrar pra vocês ali. Onde é que tem a... O caminho que vai para a parte de educação física, né? O Instituto Superior de Educação Física. O Instituto de Educação Física da universidade. Fica o ginásio, piscina, um campo de futebol. Então, fica lá pro outro lado. Mas ele... Fica um pouquinho mais distante. A gente não... Não vai lá hoje. Mas se... Você pode deixar aqui embaixo o seu... Seu comentário. Aqui nessa live. Que aí depois a gente... A gente dá uma olhada e... Faz outro vídeo, qualquer coisa, né amor? É. Faz um vídeo específico, né? Essa live é mais pra vocês entenderem o tamanho. Pra gente dar uma volta e verificar que é tranquilo se deslocar por aqui, né? Não tem dificuldade. Esse prédio aqui é uma... Foi cedido, né? Na verdade é do estado, né? É. Esse prédio é do estado. E aí fica uma sede da polícia. E como se fosse um apoio da polícia... Militar. Militar. É bom porque acaba dando mais segurança ainda pro campus, né? Sim, é. Porque sempre tem muitos policiais circulando aqui dentro. É. Então... A gente fica bem mais tranquilo, né? De caminhar. Fora a segurança da própria UFC também, né? Sim. E aqui tem uma parada de ônibus. Que aí o ônibus interno para aqui, né? Uhum. Que descer outro lado. E pra ali tem o... Tá até quebrado aí. Tem o IEPS, né? É. Quem vai fazer o curso de educação física. É. Vem pra cá, né? Então ali é o Instituto de Educação Física e Esportes. O IEPS. Instituto de Educação Física e Esportes da UFC. Vai embora aqui, direto. Tem a Embrapa. É. Fica um pouquinho longe. Pra lá. Não é pra dentro, né? Não é tão pertinho, não. Aí tem a Embrapa também, né? Tem um posto da Embrapa aqui. Um centro da Embrapa. Tem o NUTEC, que é o Núcleo de Tecnologia daqui. Faz também vários ensaios, né? De materiais diversos. Aqui é uma área de proteção também. Que tem... Opa! Ainda é a matinha, né? É. Faz parte da matinha. Sim. Matinha. É uma área também daqui do campus. Depois... Depois você dá uma olhada no... Pelo Google, né? Na parte, assim... Aérea do campus. Pra vocês... Entenderem como é que é, né? A quantidade de áreas verdes que tem aqui. Várias áreas de preservações dentro do campus. É um campus bastante verde, né? Como você tá vendo. Pra você que não é do Nordeste. E que tem a ideia que aqui é tudo seco, né? Tal. Aí você pode... Tá comprovando que também não é... Que não é assim, né? Nós temos bastantes... Áreas verdes dentro do campus. Então, isso aqui é todo... Todo esse é centro de ciências agora, né? Quando a gente veio... Nós estamos dando a volta, né? Estamos voltando agora... Pra... Pro ponto inicial lá de partida. Né? Tem... É um circuito oval, assim que faz. Antes tinha uma via cortando. Antes era como se fosse um 8, né? Mas hoje só é como se fosse um 0. Mas antes essa via também... Vinha lá do centro de tecnologia... E vinha pra cá. Mas aí ele não... Ele foi interditado aqui porque... Tinha alguns... Alguns... Tinha alguns, é... Algumas pessoas que andavam muito rápido por aqui por dentro. De carro, de moto. E aí resolveram interditar. Né? Não deixar mais uma via de... De passagem. Só de acesso aos blocos, né? Porque tava... Tinha... Assim... Ficava... Não chegou a acontecer nenhum acidente, mas... Mas ficava assim. As pessoas ficaram meio amedrontadas com... Com a velocidade. A gente até tentou botar uns... Uns... Uns redutores de velocidade. Mas... Pronto. Esses blocos aqui são blocos do... Do centro de ciências, né? Todos os blocos do centro de ciências, a numeração é com 9, tá? Como eu vim falando pra vocês... O de... Lá da Agrárias... Era a numeração... C... 8, né? Numeração 8 da Agrárias... Do centro de tecnologia... Numeração 7... E o... Do centro de ciências, com a numeração 9. Aqui, ó... Esse aqui, ó... E aqui a gente já deu... Uma volta... Já fizemos dois quilômetros aqui... De caminhada com vocês... Dentro do campo... Quantos quilômetros a gente andou? Dois quilômetros, já. Dois quilômetros, né? É... Isso que a gente nem tá dando a volta, assim... Em cada... Bloco que existe... Porque é muito grande mesmo. É... Mas assim, tá super tranquilo, né? Tá... São... São... São dois quilômetros bem tranquilo. Quem tá na live ainda aí... Já dá um joinha, se vocês estão gostando. Aproveita pra se inscrever no canal. E falar pra gente aí... Qual é o lugar daqui de Fortaleza... Ou da UFC... Que vocês querem conhecer. Não deixa de se inscrever aí... E ativa esse sininho aí... Pra não perder nenhum vídeo. Que a gente vai tá mostrando pra vocês... Como é realmente o local. A gente não tá... Fazendo edição nesse vídeo aqui... Nessa live. Isso é uma live, assim... Realmente como se vocês estivessem... Já estudando aqui no campus. E caminhando pelo campus, né? É. E aí você vai encontrar, assim... Essa aqui é a nossa primeira live, né? Como a gente falou no início do... Daqui da transmissão. Que é a nossa primeira live. Nós vamos tá trazendo mais live pra vocês. Mas acompanhe lá nossos vídeos, né? Já temos lá mais de 60 vídeos. Que vocês podem tá acompanhando. A gente traz muitos locais daqui de Fortaleza... Pra você que quer vir conhecer. Ainda vamos trazer muitos mais, né? E nós também vamos começar a fazer mais live aí... Dos locais, né? É. Esse formato de live, eu acho que... Eu particularmente amo assistir live. Porque dá essa sensação... Mesmo se você... O pessoal vivendo, né? Na hora. Se você estivesse lá no local, né? É. Vivendo, né? E assim, não tem edição. Inclusive, ainda agora até entrou um mosquito aí no teu olho. Tem um mosquito aqui no meu olho. Fiquei agulhado porque eu tava segurando o sangue lá. Que a gente tá chegando na parte que tem o... Ica, né? O Instituto de Cultura e Arte. Aqui tem o Padeteque. Do lado direito. Bloco 810 do Padeteque. E mais ali na frente, a gente vai encontrar o Ica, né? Que é um prédio bem grande mesmo. O Ica, acho que deve ter uns 5 mil metros quadrados, mais ou menos. O que que acontece aí? Não, tem vários cursos, né? Voltados à cultura e à arte. Que são de música, né? Parte toda de instrumentos, né? Todas tem lá. Então é esse bloco todinho aí. E ali do lado, né? Acho que é bom falar que ao lado do Ica fica... O RU? O RU. É, a gente vai já chegar lá. Já vai passar em frente. Eita, que tá só... Ixi, parece que tem uma abelha aqui. Muito mosquito hoje. É por causa do que choveu, né? Aí o Ica tem aquele evento, né? De... Como é? Que recepciona os estudantes e tal. Não lembro o nome. Não, eu também não. Não sei não qual é o... É tipo de apresentação das profissões. Não, mas isso não é do Ica. Não é específico do Ica. Não, não é do Ica. Existe o da pró-reitoria de graduação, né? Aqui, nesses espaços, eles utilizam, né? Pra aquela feira das profissões. Era essa. É, pra feira das profissões. Mas aí a feira das profissões, elas são organizadas pela pró-reitoria de graduação e pela pós. Mas são todos os cursos envolvidos, né? Que é um momento, é um espaço que eles abrem pra mostrar pros alunos os cursos, o que é que é desenvolvido de pesquisa aqui dentro. É mesmo. Então, ó, o Ica é bem extenso, né? Então, o Ica tem piano, flauta, né? Tem toda a parte de... Todos os cursos. Tem gastronomia também. Ah, é gastronomia? É. O curso de gastronomia também funciona aqui no Ica. O curso de cinema, né? Então, toda a parte funciona aqui. Aí, do lado do Ica, tem o RU. O central, né? O RU principal da universidade, que é o maior RU, restaurante universitário. Na frente do RU, é o centro, é o bloco da direção do Centro de Ciências, né? Então, a diretora do... Hoje, a gente tá na frente, é uma diretora do Centro de Ciências. E aqui é o RU. É o restaurante universitário. Ele tá até... Tá em reforma. Tá em reforma da coberta do RU. Então, ali é o restaurante universitário. Então, você vai vir estudar pra cá. Você que já estuda, ou você que está vindo estudar, vai fazer suas refeições aqui no RU. Então, do lado aqui, direito, o nosso restaurante universitário. Do lado esquerdo, os blocos do Centro de Ciências, que tem a numeração na casa aí de nove, né? 901, 902, 920, 30. Olha aí que a gente encontrou também o Brincar Móvel. O Brincar Móvel é um projeto daqui da universidade, que é itinerante, que ele tem jogos lúdicos, né? Existem uns brinquedos, equipamentos, que eles ficam rodando em vários locais de Fortaleza, levando essa brincadeira para as crianças, né? Por isso que o nome é Brincar Móvel. É um projeto aí de... Bem legal de extensão, né? Da Proreitoria de Extensão. E eles levam. Aí continua a matinha aqui, né? Você vê, todo lado tem... Tem área verde, né? Então, aqui é a matinha do PCI. Tá ali por trás, como eu falei, dê uma olhada depois no Google pra você ver a quantidade de... E aí? De onde que você é? Bota aqui embaixo qual é a cidade que você... Que você tá assistindo essa live. Se estuda aqui. Se estuda qual é o curso. Se tem vontade de vir estudar. A universidade, né? Ela tem uma história muito consolidada. Vamos atravessar, vamos? Vamos, vamos atravessar. E a universidade, ela foi oficialmente criada em 1954, né? Antes disso, já existiam alguns cursos como de agronomia, né? Existia, que não era a faculdade de agronomia, eu não lembro agora. Mas, oficialmente, foi instituída a universidade em 1954. E aqui, no campus do PCI, era a escola de agronomia, né? Que era ali naquele... Na entrada do CCA, onde nós passamos. E a universidade, ela... Ela tem mais ou menos, é um... Oi? Quer falar alguma coisa? Era, eu queria falar que a gente já retornou aqui pra segunda rotatória. A gente deu a volta, né? No centro de ciências. Isso. E aqui, a gente já vai, daqui a pouco, chegar de novo naquela rua que tem a biblioteca central aqui do campo do PCI. Então, fizemos a volta aqui na parte principal, né? Que tem... Quantos quilômetros já deram aí nessa volta que nós demos? Até agora, foram dois e meio. E tempo? É, 43 minutos de volta. Ah, legal. A nossa live já tá chegando em uma hora. Já tá quase no fim, eu não sei, é só uma hora? Daqui a pouco, a gente já encerra, né? Pra não ficar muito longa. Isso. Pra vocês não abandonarem a gente também. Mas, antes de sair dessa live, não esqueça de deixar aí um like, se você gostou, curtir esse vídeo. Compartilhar com alguém que você acha que vai vir estudar aqui no PCI. Ou que tem interesse, né? Ou que tem interesse, que é o sonho de vir. Eu tinha o sonho de estudar aqui. E aí, não deu certo, né? Porque eu não gosto de nada, de exatas e não sei o quê. Mas, hoje, a gente trabalha aqui no campus, né? E é isso. Verdade. E foi onde a gente se conheceu, né? Foi. Foi onde nasceu o casal Viagens Juntos. É. A gente se conheceu. E aqui continua, então, a matinha, né? Tem a área. A gente já está voltando para a biblioteca. E, normalmente, né? Se escolhem... A Universidade Federal do Ceará, ela é a melhor, né? Do Norte e Nordeste. Fica ali sambando entre o primeiro e o segundo. Primeiro e o segundo. Um ano primeiro, um ano segundo. É a décima segunda. Fica variando entre a décima segunda e a décima quarta do Brasil, né? Aproximadamente, são mais de 100 mil alunos que se inscrevem, né? Procuram a Universidade. E são um pouquinho mais de 6 mil vagas. Então, para você ver como ela é bastante concorrida, né? Em 2013, ela foi a universidade mais procurada no Brasil. Todo o Brasil, em 2013, foi. E aí, ela fica variando. Tem dia que tem mês... Tem ano que vem mais, ano que vem menos. Mas, normalmente, são mais de 100 mil. Fica na média de 120, 130 mil pessoas que se inscrevem, né? Para cá, para a universidade, nos diversos cursos que tem em outros campos. Tem, além desse campus do Pisciclo, como eu falei para vocês, tem mais dois aqui em Fortaleza. E tem mais cinco espalhados pelo estado, né? Então, aqui a gente voltou para a biblioteca central, né? Daqui do campus, da universidade, né? Como um todo, aqui, uma grande parte do acervo se concentra aqui, parte antiga também. Embaixo, a pró-reitoria de graduação. Eu falei para vocês, vocês vão ter bastante contato com esse setor, que é responsável por toda a vida acadêmica de vocês, aqui dentro da universidade. E nós vamos voltar. Agora, para a avenida principal ali, que foi aquela do Açude. Eu acho que a gente vai encerrar a nossa live, né? Lá no Açude. Lá no Açude. E espero que vocês estejam gostando da live. Está sendo muito gostoso aqui fazer essa caminhada, mostrar para vocês um pouquinho. Isso. E hoje está tranquilo, né? É, hoje está um climazinho agradável aqui em Fortaleza. Foi, choveu. Então, a gente espera aí que vocês tenham gostado de dar essa volta aqui dentro do campus do PCI. Na Universidade Federal do Ceará. E não deixem de acompanhar, né? Acompanhem aí, gente. Assistam nossos vídeos lá. Você não perde nada com isso. E nem paga por isso, né? Mas ajuda a gente bastante. Você curtindo, se inscrevendo, compartilhando. E quanto mais nós tivermos interação, mais motiva a gente a fazer esse tipo de... Trazer esse tipo de informação, fazer esse tipo de conteúdo para vocês, né? A gente adora que vocês mandem sugestões de assuntos aí que vocês queiram ficar sabendo, de locais que vocês queiram que a gente visite. Não é isso, baby? É isso aí. Estamos chegando aqui, novamente, no açude. Passando pela área. O aguardo do PCI. Vamos... Caminhando para o final. Passar essa nossa volta. Está ameaçando chover, novamente, aqui. É. Está bem abafado. E... Acho que já vai chover mesmo. Já vai chover. Acho que deu certinho. Foi só o tempo da live. Foi mesmo. Para acelerar o passo. A gente vai ter que até acelerar o passo, porque daqui a pouco a gente vai pegar... Vai para o outro lado ou vai? Não, vamos para lá, para esse lado aí. Vamos aqui, atravessar aqui, ah. É, porque só tem calçada. Só tem calçada nessa... Quem entra, né? Na entrada. Quem entra. E o vento de chuva está vindo, viu, gente? Ah, não chove, não chove. Olha a água que está vindo. É, lá vem. Lá vem toró, como diz aqui o cearense. Está bonito para chover. É. É legal mesmo. Gente, então foi isso. É, nós estamos finalizando aqui, é, essa live, né? Dando essa volta pelo, pelo campus do PC. Que bom que você acompanhou, ficou aí com a gente, certo? A gente agradece demais mesmo a presença de vocês. A gente fica muito feliz de saber que vocês estão gostando e acompanhando aí a gente. Isso faz a gente, inspira, né? A vontade de trazer mais conteúdo. A gente fica muito feliz com isso mesmo, gente. Pode ter certeza. Então foi isso, né? É, vamos finalizar aqui a nossa live. E a gente se vê ou aqui pelo campus, né? É, a gente se encontra aqui pelo campus. Se vocês estiverem por aqui, deixem aí nos comentários, né? Que querem conversar com a gente. Que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês aqui. E tá batendo um papo. Ou acompanha aí a gente, né? Algum vídeo. É, ou a gente se encontra na próxima live que a gente vai fazer em breve. Uma segunda live aqui no canal. Então é isso, gente. Grande abraço, um beijo e até a próxima. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Tchau, gente. Grande abraço pra vocês aí. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.